Oi gente! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer aí uma receitinha super fácil que na verdade eu já ensinei a fazer ela aqui no canal, só que foi em uma quantidade bem grande aí, né? Aí várias pessoas pediram pra me ensinar numa quantidade menor, que é um amaciante downy caseiro Eu ensinei já a fazer, como eu falei, né? Uma grande quantidade, eu vou deixar nesse card que tá passando aqui em cima Se você quiser aprender a fazer aí, é só clicar, ele rende 10 litros E aqui eu vou tá ensinando a fazer uma quantidade menor, porém baseado nessa outra receita aí que eu já ensinei aqui Então se você gostar, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos Faça essa receitinha aí, deixe nos comentários o que você achou E é isso aí, olhe na descrição do vídeo, tem todos os ingredientes certinhos, as quantidades E é isso aí pessoal, simbora pro vídeo! E aqui pra o downy, eu vou tá utilizando aí um sabonete Francis, cerejeira do oriente Mas você pode utilizar um sabonete aí da sua preferência Ó, aqui eu já ralei o meu, ralei naquele ralo bem fininho Mas se você quiser só cortar também, não tem problema, só vai dar um pouquinho de trabalho pra dissolver Mas não tem problema 2 litros e meio de água em temperatura ambiente Aqui eu tenho um litro E eu reservei um litro e meio lá pra o final da receita aí Mas o total são 2 litros e meio de água 50 ml de vinagre de álcool Eu tô utilizando dessa marca Mas você pode usar da marca da sua preferência aí E não tem problema se o seu vinagre já foi na geladeira ou não aí Isso não vai alterar o amaciante 250 ml de downy concentrado Eu tô utilizando esse aqui Mas você pode utilizar aí o da sua preferência Até porque tem vários tipos de downy aí no mercado, né? E vamos começar aí Ó, aqui como eu mostrei pra vocês, eu já ralei o meu sabonete Aí eu vou tá colocando aqui um litro de água que eu separei E vou levar pro fogo pra dissolver totalmente esse sabonete aí Lembrando que é importante você dissolver ele todo Que ele fique bem líquido E que não fique com nenhum pedacinho aí Assim que você colocar no fogo aí Mexe constantemente Que assim você vai ajudar A dissolver mais rápido aí Quando o seu tiver totalmente dissolvido assim Tá pronto aí Olha aí, ele levanta essa espuma mesmo É normal aí Aí é só apagar o fogo E retirar ele do fogo, né? Após ter dissolvido totalmente, ó Ele não fica nenhum pedacinho aí Aí você vai deixar ele descansar E por 5 horas mais ou menos Pra que ele esfrie totalmente Aí fique bem consistente Após descansar aqui, ó Fica bem durinho mesmo Olha aí, ó Bem consistente Caso você faça com outro sabonete Talvez ele fique um pouquinho mais mole Mas não tem problema Ó, mas o Francis Ele fica bem consistente aí, ó Por isso que eu gosto de fazer com ele Que ele fica muito bom O resultado fica ótimo Aí aqui eu vou colocar Ele no liquidificador, né? Ele vai funcionar aí como uma base Pra o amaciante E aí você vai bater Por aproximadamente 3 minutos Até que ele fique bem líquido aí Lembrando que é importante Você bater aí Na potência mínima Que aí ele vai meio que dobrar de volume Ele vai dar esse vaso do liquidificador Cheio aí Então bata Na velocidade mínima E vai olhando sempre Pra não transbordar, né? Pra não derramar aí O seu copo do liquidificador Ó, ele vai dissolver totalmente Após ter dissolvido aí, ó Aí você vai voltar ele Pra o seu recipiente aí Aqui no caso eu vou utilizar A panela mesmo aí Mas você põe no recipiente Que você quiser Você dá uma mexida aí, né? Pra continuar o processo Ó, aqui eu vou tá adicionando O vinagre Lembrando que são 50 ml de vinagre É importante aí que você utilize o de álcool, né? Eu nunca fiz com outro tipo de vinagre Então não sei se dá certo Mas o de álcool Dá certo sim O vinagre ele vai tá cortando aí a espuma, né? O efeito de sabonete Ó, agora aqui eu vou tá juntando A água que eu reservei lá no início Um litro e meio de água aí, ó Aí você mexe bastante Pra misturar tudo muito bem Lembrando que aí Nesse ponto aí É uma receita de um amaciante comum Ó, se fosse um amaciante comum Estaria pronto aí Mas como é o downy, né? Aí eu vou acrescentar aqui Os 250 ml de downy Mas ele vai ficar aí A quantidade total que der Vai ficar super concentrado do downy Ele rende bastante aí E fica bem barato essa receita, ó Aí é só você mexer bem aí Pra misturar tudo muito bem Caso você queira bater Com a batedeira, liquidificador Pode bater também Mas na mão mesmo aqui Eu consigo fazer esse processo aí Lembrando que depois de pronto Ele não vai separar Ficar uma parte embaixo água E outra em cima Nada disso E aqui pra finalizar Eu vou acrescentar aí o corante Tem muita gente que me procura, né? Que corante é esse Se não vai manchar as roupas E esse corante aí É aquele corante Que você utiliza no chantilly Pra colocar em bolos, né? Pra confeitar bolo E ele não mancha a roupa aí Não vai manchar nada A quantidade que utiliza aí É bem pouca Então não dá pra manchar as roupas É só mesmo pra dar uma cor No amaciante aí, ó Aí você coloca de acordo Com a sua preferência Aqui eu gosto que ele fique Um pouquinho mais Concentrado, né? A cor Aí eu coloco um pouquinho mais aí Mas se você Quiser colocar bem pouco Pode Se não quiser colocar nada De corante Pode também Ele vai ficar com a cor Normal aí Do sabonete, né? Ó E tá pronto aí, pessoal É só você mexer bastante Pra o corante se misturar aí, ó E tá totalmente pronta A receita do downy Aqui eu vou passar ele Pra essa travessa, né? Transparente aí Pra vocês verem a textura dele Como que fica, ó Fica até mais cremoso Que aquele do mercado Que a gente compra Fica muito bom aí Sem contar que fica muito cheiroso Olha aí, ó Super recomendo aí pra vocês Lembrando que a receita De 10 litros Desse amaciante Tá na descrição Do vídeo aí Se você quiser aprender A fazer ele em grande quantidade Pra vender aí Ou mesmo pra utilizar em casa É só clicar na descrição Do vídeo aí Que você vai encontrar O vídeo De 10 litros Ó Totalmente pronto aí A textura fica perfeita Aí é só você Engarrafar ele Aqui, ó Engarrafei nessas garrafas pet E pode utilizar também Garrafas de amaciante Mesmo que tiver vazia Aí, ó Ele vai render Aproximadamente 3 litros E é isso aí E é isso aí pessoal Se gostar Deixa o gostei Se inscreva aí Até o próximo vídeo Então gente Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o gostei Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Faça esse amaciante Que ele fica muito bom Ele rende bastante E você vai economizar Uma graninha aí Com ele Ele fica ótimo Deixa a roupa macia Cheirosa Não deixa a desejar Em nada aí Então é isso aí Se quiser fazer algum pedido De vídeo Como o pessoal Pediu esse vídeo Em pequena Em uma quantidade menor É só você deixar Nos comentários Que eu vou estar olhando aí E trazendo aqui Pra vocês Na medida do possível Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Bye, bye E aí